Depois de ganhar um filho, fruto de um grande amor A ingrata mãe solteira, traiu a lei do Senhor Em vez de um amor materno, do filho ela teve horror Pois ele dentro de um cesto e a meia-noite saiu Pra jogar o inocente nas águas de um grande rio Chegando na correnteza, sua coragem sumiu Quando aquele inocente, olhando nela, sorriu Pela força do destino, sua ideia foi mudada Ela pôs na mão do filho, uma cartinha fechada E deixou o coitadinho, bem no meio da estrada Uma viúva milionária de um passeio regressava Achou o pobre menino que em pranto se desmanchava Tornou-se mãe adotiva da infeliz criatura Ele estudou pra ser padre e ela com muita ternura E deu um presente estranho no dia da formatura O presente era a carta Ele abriu com emoção, ao terminar a leitura Derramou pranto no chão A cartinha descorada com precisão descrevia Origem de nascimento de quem ele descendia Nome da mãe verdadeira que enjeitou-lhe um certo dia No decorrer de alguns anos, por meio da confissão Ele acabou encontrando sua mãe do coração Mas no choque e da surpresa Foi triste o que aconteceu Ele viu partir pra sempre a mãe que lhe concebeu O sino triste batia na hora que ela morreu